Normalmente as mães pensam pelo menos que, olha, fiz uma boa obra. Pois eu sou feliz a pensar que eles fizeram a sua obra. O Miguel é a sua obra. Eu, é ele, e é isso que me orgulha. É isto que ele me mostra todos os dias e que me ensina, é ele, obra dele. E eu tenho que dizer isto, porque é o que é justo. Eu dei o conhecimento, a educação, tentei que ele tivesse os meios. Sempre tudo, mãe, sempre tudo. Os meios que, mas... Até o suporte. O Miguel é espantoso porque mostrou-me, por ele, que ele foi capaz de se construir o que ele queria e de mostrar que é feliz com o que está a construir, porque ele ainda não acabou. Eu também não. Ninguém? Acabou ainda. Estou-me a construir ainda. Estamos sempre em construção. Claro, claro. E, portanto, é interessante, é muito interessante uma mãe ver, olha, o que aquele filho fez de si. Mas eu tenho uma dívida de gratidão gigantesca para com a minha mãe, para com o meu pai. Não, pai, pai. Tenho duas pessoas incríveis que sempre me deram tudo, acima de tudo o amor, que eu continuo a acreditar que é a base de tudo e a sentir que é a base de tudo e sempre com um sentido de responsabilidade grande, apesar de eu ser um bocadinho irreverente ao longo da minha vida e não ter sido, propriamente, um filho fácil. Não, não, foi. Não dá muito trabalho. Gosto muito de trabalhar contigo. Já gostava muito de ti como ator e a experiência de trabalhar contigo tem sido extraordinária. Espero que continuemos a trabalhar juntos muito mais tempo. ainda que eu acho que tu estejas preparado já para grandes voos. Sobre o teu podcast, dei por mim a contar coisas que já nunca tinha contado a ninguém, porque é assim mesmo, não é? Nem às paredes confessei. E foi muito giro. Acho que tu sabes muito bem fazer conversas. Tu tens sido ator estes anos todos, mas tens um grande apresentador e entrevistador dentro de ti, que eu vou vendo todos os dias e que agora mais ainda no podcast se vai revelando. Portanto, dizer-te que estou muito contente com o caminho que estás a fazer. Gosto muito de participar nesse caminho e fiquem atentos porque eu acho que o Miguel vai fazer um caminho extraordinário como apresentador, como repórter, como ator, que eu não quero que tu deixe ser ator. E eu vou lá estar para aplaudir e para fazer par contigo quando for preciso. Muitos beijinhos. Beijinhos, Ana. Beijinhos, Anitta.